Eu tenho parentesco títico. Ela é a madrinha do meu irmão. Agora, para vocês, outra curiosidade. Se vocês pegarem fotos antigas, e postar para fazer o exercício, aqui é a antiga casa que você pega no canto, então a senhora vai entrar, né? Então, assim, houve muita informação. Quem morava aqui morava mais no mundo. Tem, exato, tem. Deixa eu ver para eles. Na janela do meio, aqui, e aqui, eu fiz o avião da amigar apostles e seguindo a amigar, em que eu fiz o avião, pode ser feito em 있었ão, e hoje eu falei, querida quando é do seu avião, tem o avião do meu irmão,